Fala Seria covardia ir embora sem dizer porquê Existem tantas páginas nessa história pra escrever Não venha inventar o fim Fala Depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar Há tanto ainda pra viver Tudo é nada sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais Estou pagando pra ver Se você é capaz De me esquecer Em qualquer lugar que eu olho vejo teu sorriso Perder o juízo Me faz perder a calma voz Perder o juízo De menino sonhador Amor Em qualquer lugar que eu olho vejo a sua imagem Tego o celular Tego o celular e vejo as suas mensagens Que falam Que falavam só de amor Onde foi Onde foi que a gente errou Onde foi que a gente errou Onde se perdeu o avô E aí 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 Obrigado.